Oi gente, aqui é o Ebi. Fala galera, Toto aqui. E aí, pessoal aqui é a Jenny. Fala, gente. E bom galera, estamos aqui em mais um episódio da nossa série Batalha das 2. Galera, a gente quer agradecer demais a vocês, porque vocês gostaram muito da série e eu particularmente gostei muito desse minigame, né? Então, por favor, apoiem com o like, quanto mais like tiver, com mais frequência a gente vai trazer aqui no canal, tranquilo? E vocês podem dar... Essa vez é uma novidade. Sim, uma novidade muito fera, cara. Qual que é a novidade? A novidade é... Essa vez é com Lucky Block. Sim, Lucky Block, galera. Sim, mas não vai ser uma série, tipo, com muito Lucky Block. É 10 Lucky Blocks pra cada um e fechou. É só pra dar aquela animadinha na série, tranquilo? Sim, galera. Se quiser fazer, é só pegar os itens e fazer. Sim, mas é complicadinho assim, mas tudo bem, você pode fazer. É bem fácil, gente, bem fácil. Nossa, para. Sim, não tem problema nenhum de você fazer. E é isso aí, galera. Vocês também podem deixar ideias nos comentários do que a gente pode adicionar e coisa parecida. Hoje, os times são Total e Coelha contra eu e o Brozinho. Ganhando. Isso aí, eu e a Coelha, a gente tá me arrumando já. Já me arrumando, né, Coelha? O bom com o... Você sabe, a Coelha é a minha parceira desde sempre, né, Coelha? Quem ganhei na última, né? Quem ganhei? Quem ganhei? Quem ganhei? Quem ganhei? Tudo bem. Relaxa, Brozinho, eu já sei suas estratégias. É, deve saber. Mas tudo bem, galera. Então a gente vai separar as caos e aí vamos começar esse jogo incrível. Então é isso aí, um beijão e já voltamos. Galera, separamos a caos e o cara tá valendo já. Então vamos lá, Brozinho. Ah, eu esqueci de pegar a Lucky Block. Pega a Lucky Block. Pega a Lucky Block. Ih, já... Já esqueci de pegar a Lucky Block, cara. É 10 para cada um, galera. 10 para cada um. Caraca, Brozinho. O que você acha? A gente abre 5 no primeiro período e 5 no segundo? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Tranquilo, então. Galera, pra quem não sabe, a gente vai ter 12 segundos nessa primeira parte. 12 segundos? 12 minutos. Sim. E aí no segundo episódio a gente vai ter mais 15 minutos pra poder pegar item aqui embaixo. Mas quando acabar esses 15 minutos no segundo, a gente tem que estar lá em cima nas torres. E aí no terceiro episódio é quando termina toda a hora da treta louca. Ih, cara, eu tô muito ansiosa. Bibi, eu tenho um adendo aqui. Eu te perdi. Você me perdeu? Eu tô aqui na florechinha. Tô aqui na florechinha. Eu também, mas... Tchau. Brozinho. Beleza. Vou fazer já uma espadinha de pedra, uma picareta de pedra, tudo de pedrinha aqui. Se você quiser me encontrar aqui, eu já te dou as coisas. Beleza, faz aí. Eu quero fazer um machado também, mano. Sim, sim, machado. Tem que pegar muita madeira, velho. Vou pegar machado... Nossa, vou fazer um machadão aqui. Ok. Opa, beleza. Achei você. Tranquilo. Não cai aqui não, deixa eu pegar as coisas aqui. Vai pegando madeira em volta, pra gente não ir perdendo tempo. Brozinho. Opa, bom. Quer já começar a abrir seus lucky blocks? Eu vou abrir um, hein. Abre um aí. Se der merda, culpa é sua. Ih, vai abrir. Vem balde ou vem balde. Balde novo? Balde vai ser muito bom. Balde, hein. Balde de lava pra tacar neles. Balde de água pra fazer MLG. Lindo, lindo, brozinho, lindo. Vamos lá, tô fazendo as coisinhas aqui já. Rapaz, bora. Só bora. Aqui, tranquilo. Mano, eu tô doido. Tô doido nas madeiras aqui. Tá doido nas madeiras? Boa. Eu já tô terminando aqui os itens. Só vou fazer mais a espadinha e a picareta. Ó, parece que tem tipo uma caverninha ali. Deixa eu ver essa caverna mesmo. Eu vou averiguar o perímetro. Averiguar? É caverna mesmo. Do lado aqui. Caverna mesmo? Caverna mesmo. Então já vamos nela. Pronto, brozinho, já fiz as coisas aqui. Vamos subir já. Eu vou abrir um. Vou abrir um pra gente ficar igual. Peraí, peraí. Fica igual. Tá, pega aqui. Deixa eu pegar a árvore. A árvore da vida aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Seu machadinho, suas coisas aí, bonitinho. Obrigado. Ok, tranquilo. Vou abrir um Lucky Block. Abre. Nossa, baú. Caraca, veio o Iron. Ih, rapaz, baú. Nossa, imagina se a gente pegar um... Um cavalo. Um cavalo. Vai ter cavalo aqui do lado, mano. Isso, o cavalo não vai dar pra levar lá pra cima, broça. Putz, aí ferra. Mas tudo bem. Vamos lá que o nosso tempo é muito curto. Peraí, o que eles mandaram no chat? Vale poção menos Lucky. Menos a Tusk, né? É, menos a Tusk. Ok, tranquilo. Vamos aqui. Ó, tem... Tem isso aqui, né? Tem essa caverna aqui. Não, isso aqui não é caverna, não. Não tem nada aí, não, né? Tranquilo. Mas tem uma caverna aqui atrás, ó. Brozinho, tem que tomar... A gente tem que pegar, tipo, mano, muita madeira. Porque da outra vez eu tinha pegado, tipo, 54 madeiras brutas com a coelha. E não foi suficiente, cara. A gente tem que pegar, tipo, dois packs de madeira bruta. Juro. Tipo, na outra, na primeira temporadazinho, eu peguei, tipo, nada de madeira, véi. A gente teve que usar baú, fornalha e a workbench pra fazer bloco frente. Caraca, broça. Aí ferra, hein? Sim, tipo, é muito... É porque pra subir já demora, né, véi? Porque tem que subir os dois. Tem que subir os dois. Não, a gente pode dar TP também. Isso é uma coisa que eu não sabia, não. Eu ia com ele, a gente fez isso. Porque, tipo, eu e o total, a gente subiu os dois. A gente subiu com madeira, tá ligado? Sim, sim. Porque a gente não tinha mais bloco. A gente tinha que subir. Aí a gente subiu com madeira. Aí foi os dois na... Caraca. No doido? Pra ir, né? Sim, foi muito bloco. Bom, já tem quase um pack aqui. Eu pego um pack, você pega mais um pack, tá bom? De boa, eu tô com 42. Ok, tranquilo. Aqui. Eu só tô pegando da madeira, é... Essa madeira normalzinha mesmo. Sim, eu também, eu também, eu também. Eu também gosto de só pegar essa aí. Beleza. Ela é outra lá, não rola, não. Peguei exatamente um pack, brozinho. Então vamos se enfiar em uma caverna já? Aqui é uma caverna? Boa. É, calma aí, deixa eu pegar um pack aqui. Boa. Vai pegando o pack, eu já vou descer nessa caverna aqui. E eu vou abrir mais um lucky block. Vou abrir mais um lucky block. Que eu tô animada. Vamos lá. Vamos ficar de noite aqui, hein? Opa, já sabemos o porquê. Já sabemos. Vai, vai, pode... Ó. Abriu? Ok. Vou abrir, vou abrir. Vou testar esse... Bum. TNT é boa! TNT, velho! TNT é bom, hein? TNT é bom. TNT a gente vai explodir com a torre dos caras inteiro. Nossa, bros. GG. GG nosas. Sim, eu no primeiro episódio, quando eu criei esse minigame, eu já tava pensando em pegar a TNT. Só que eu falei, putz, TNT vai ser muito difícil pegar, cara. Mas aí, nossa, veio no lucky block. GG é cangário. Opa, vamos ter que fazer uma... Ixi, não tem tocha, hein? Ah, eu faço aqui. Você quer? É porque... Calma aí, deixa eu aumentar o brightness, então o brightness tá no máximo. Pegar um pouquinho de... A gente tem que tomar muito cuidado com se a nossa torre for de madeira, bros. Porque imagina se vocês botarem fogo? A gente pode botar fogo também. É, então... E tem que tomar cuidado, porque eles também tem lucky block, né? É, eles também tem lucky block, ou seja, ferrou. Mas, ó, pra eles terem perguntado se vale a poção... Ele já tem, né? Ele já tem. Então, a gente... A gente tem que tomar cuidado. Não vale lucky item. Pronto, só pra deixar claro. Porque a nossa... Esse daqui, a gente não gosta muito de fazer muito PVP. É mais estratégia, cara. É mais estratégia. Essa caverna é pequena, bros. Tem que ter estratégia. Ah! Normal, sim. Ah, não vale a Tusk. Aqui não. De lucky não. Boa. Eu acho que deu pra entender pelo que eu disse, né? Aí depois é absurdo. É, sim. Porque não tem como. Ah, eles tinham. Ih! Ih, eles tinham, hein? Pois é, ó. Tem que ficar esperto agora, hein? Sim, sim. Não, acabou já. Eles não tem lucky potion. Agora que eles não podem usar lucky potion. Nossa, eles... Peguei. Ah, então perdeu um lucky block, digamos. Perdeu um lucky block, boa. Caraca, brosinho. Pô, cadê você, velho? Perdi os seis minutos. Eu tô... Pode dar tempo, eu vou ajudar. Ó. Eu tô procurando uma caverna, bros. Que a gente precisa... Olha, mano, lucky block espalhada pelo mapa. Sério? Sério. Peguei. Diamante! Diamante? Diamante, mano. Sete dimas, brosinho. Nossa, toca aqui, mano. Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Uma espada, hein? Nossa, velho. Sete diamantes. Apareceu no chat? Putz, não apareceu a conquista no chat. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Calma aí, então, ó. Caraca. São sete, dá pra fazer... Duas espadas. Quatro e dá pra fazer duas espadas e uma picareta, se a gente precisar. Sim, uma picareta também é bom. Vou pegar carvão aqui, que você vai precisar. Da última vez o carvão salvou, hein? Que eu não tinha bloco, vou usar carvão pra fazer bloco de carvão. É mesmo? É não, velho. Caraca, bros. Eu ia reciclar, é eco-craft. Sim, é muito importante a gente fazer... Fazer... Pegar comida, né? Porque comida vai ser muito importante. Ó, tem mais carvão, sim. Tem mais carvão? Boa, pega aí, pode pegar. Vou pegar... Pegar o carvão aqui fora. Tem que precisar de tudo, mano. Sim, eu também vou pegar semente, porque vai saber, né? Quantos íons você tem aí que você pegou? Quatro. Quatro. Ih, mais uma, Lucky. Caraca, velho. Mais uma? Boa. Deixa eu ver o que que veio. Ah, Lucky Ball. Lucky Ball? Ah. Não pode usar, não pode usar. Não pode, não pode. Ok, tranquilo. Caraca, hein? Dei minha sorte também de achar esses Lucky Blocks. Sim, velho. O esquema é, então, explorar o mapa, bros. É, vai ter que... Hum, bebê. Ah. Como é que não vai achar o lugar de volta aqui? Tem o... O trequinho lá, se a gente der barra kill também pode chegar lá. Aliás, deixa eu colocar aqui. Game ruling. É, é isso que eu tava fazendo agora. Inventory Troop. Pronto. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o primeiro, hein? Sou bom. Eu vou explorar esse mapa, então, já que... Sim, sim, sim. Vamos explorar o mapinha, bros. Caraca, bros, sabe o que que era bom? Se você encontrar uma caverna, você já se enfia nela. Então, eu encontrei, tipo, uma semi-caverna aqui, mas não é caverna, entendeu? Sim, sim. Mas... Eu tô procurando, tô procurando. E tem que focar também em achar Lucky Blocks, esses Lucky Blocks do mapa mesmo. Sim, os Lucky Blocks do mapa. Abre seu segundo Lucky Block, Rosinho. Vou abrir, hein? Porque hoje dá pra ver que a gente tá com sorte. Ixi, veio cavalo anem. Cavalo? É. Putz, cara. Aí não. Aí é da nossa. Também que não é um azar, mas também não é sorte. É. Podia ter... Podia ser melhor. Ô, Bibi. Se a gente achar osso, tem cachorro aqui, mano. Vai ter um creper. Ih, coelho ali, ó. Creper. Vai, creper. A goelha ali, velho. Ô, eles tão full... Mano, eles perderam tempo fazendo set de couro, velho. Sério? Sério. Ai, que vacilo. Ô, achei uma... Nossa, achei o bagulho da ATP. Achou anuco, Block. Achou? Achou anuco, Block. Ai, mais balde, pelo amor, caralho. Dá TP, dá TP, bros. Vamos minerar é agora. Você achou caverna? Achei uma caverna gigantesca. Ah, Bibi, aí sim, ó. Vem cá. Cheguei. Chegou aqui, ó. Tá vendo? Cadê a coelha? Coelha tava aqui perto, não tava? Eita, cuidado, cuidado. Quase que eu morri. Quase que eu morri, sério. Eita, calma. Você quer ver? Ih, tem muito creper aqui, velho. Ah, bros, eu não consegui. Boa, bros, certinho. Tentei, tentei. Tem que aprender, ó. É pra depois usar pra eles, lá na estratégia deles. Sim. Eu não tô te vendo. É porque eu dei TP aqui, calma aí, então. Deixa eu entrar e sair do server, que aí você vai me ver. Ok. Tá, beleza. Ó, tem mais... Tem mais... É... Ouro, não. É ferro ali. Essa caverna é gigantesca, bros. Eu acho que essa é a nossa, hein? Essa é a nossa chance. Ai, creper não explode. Ah, nem. Boa, creeper. Tem um esqueleto ali na frente. Passa a agulha aqui. Boa, já abre aí, brosinho. Tem um esqueleto que fodeu. Aê, bro. Bate neve que eu matei, matei. Já matei, matei. Veio osso? Veio. Veio. Eu ia achar os cãos em mim. Ok, tranquilo. Caraca, galera. Esse episódio já tá épico, velho. A gente... Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Falta dois minutos. Putz, dois minutos. Sim, dois minutos. Não, é tranquilo. É dois minutos e depois tem mais quinze, né? Então é de boa. Ok. Só vamos. Ó, tô doido pegando carvão também porque a gente vai precisar. Sim. Ó, então vamos fazer o seguinte. Ó, tem que abrir três look blocks, né? Que a gente falou que ia abrir sim. E a gente tem que abrir... Sim, vamos abrir, vamos abrir três look blocks. Abre aí. Sessão abrindo... Ai, caraca. Pera aí. Pera aí, brózinho, pera aí, brózinho. Deixa eu fazer um bagulho mais bonito. Fazer... Deixa iluminar porque essa parte aqui do jogo é importante. Importante. Então vem cá. Vou fazer iluminado o bagulho aqui. Pronto. Que a gente vai passar um bom tempo aqui dentro. Não, eu assustei pra caramba, velho. Porque, tipo, dropou o TNT assim. Ah, fodeu. Mais um bom, brózinho. Veio pão... Veio comida. Isso é muito bom. Ah, comida é bom. Comida é bom. Comida é muito bom. Vou abrir mais um. Mais um look bowl, eu acho. Não tenho certeza. Tomara que não. Eita! Obsidian, bróz. Veio obsidian? Sim. Eu já abri minha cinco. Já abriu os seus cinco? Abre as suas aí. Falta dois pra mim. Ah, não. Unlook, squid, morre. Vai, vai. Mais uma, mais uma aqui. Vai acabar nosso tempo. Mais um, mais um. Nossa, boa. GG. Caramba. GG. Sobão. Beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like. E, mano, se você apoia, essa série, por favor, deixa o like. Coloca aí nos comentários, tranquilo? Pra gente saber que vocês estão curtindo. Passa no canal do bróz e de todos os participantes que vão estar na descrição. E é isso aí. Já, já vem o próximo episódio. Um beijo pra vocês e... Falou!